Fala, everybody's! Beleza? Aqui tá falando é o Kennedy Beleza, fazendo aqui mais um vídeo pra vocês E hoje o vídeo vai ser de batalha, cara Vamos botar esses dois carinhas aqui pra batalharem E tá testando a absorção do nosso Fafner Eu coloquei uma borrachinha aqui no nosso Fafner, galera Pra ver se ele consegue absorver mais E só vale o lançamento com a mão pro Fafner, né, mano? Então a gente vai tá recriando ali Aquela batalha do anime, do Evolution Quando o Free desafia o Vault e humilha o Vault Será que aqui o Free também vai humilhar o Vault? Não sei não, é porque o Vault-Trek tá forte E é isso, galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo de batalha Deixa lá aqui aí embaixo, cara, pra fortalecer Comenta aí o que você achou desse vídeo Esse vídeo vai ser tipo os vídeos das antigas Das batalhas antigas da comunidade E é isso, cara, eu queria falar também pra vocês passarem lá na comunidade Que eu botei esse post aqui, ó Na minha comunidade E é pra vocês tentarem bater a meta lá de likes Então passa lá Porque o YouTube não tá divulgando na minha comunidade Então eu fiz isso como uma maneira de tentar divulgar mais E alcançar mais pessoas Então vamos aqui pra batalha, galera Vai ser uma bateria de 5 pontos Então que vença o melhor B-Blead I have a dream That's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want So I'll take it on I've made mistakes But mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gon' get it You hear me loud, man, I'm winning Yeah, Charlie Sheen will be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning I'm closing in the night pinning There ain't no point in resisting Living life like a dream They did right, that's the thing Every night got a team I've been tied to the scene Out on stage, here I'm screened Okay, it's a dream And I pray as a team One day it'd be me If I want it, then I get it Headed down, don't regret it Push myself to the limit If I play it, then I win it I'm just saying, I'm just living For today, for a minute I'll stay, I'll just lose it Have no shame, I admit it They can find me To see if I succeed To see if I believe They're looking up to me They want the best of me now They want the best of me now I swear to God, man, I'ma make it soon Silence all the haters as they see us making moves I do what I want, so I got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused, my mind is so open They start to notice that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes devotion to stay composed, man Never stop, never stop, there ain't no time to fall Try to live, get it up, you got one life to pull Thinkin' big, never small, cause you gotta want it up When you finally get that cup, you get ready, take it up Need a hand out, I already stand out Starting to advance now, ready to expand now You don't have a chance now, cause we're in demand now Make it by the brand now, feelin' in command now They're lookin' up at me, to see if I succeed To see if I believe, they're lookin' up to me They want the best of me now, best of me now A CIDADE NO BRASIL